Bem-vindos a mais um vídeo de um canal, aqui quem fala é o Luciano, estou aqui hoje com um tutorial de pintura, vou ensinar você a como colorear o desenho do Shiro, o novo personagem, mas é o seguinte, para quem perdeu a parte onde eu mostro o passo a passo do esboço, vou deixar o link do vídeo fixado no comentário, aí você vai lá, assiste, faz o desenho e depois volta para cá, já aproveita aí ó, deixa o like para ajudar o canal, se não é inscrito já se inscreve aí, porque assim você não perde nenhum de novo. Então bora começar a pintura aqui pela parte mais demorada que é a roupa dele, eu vou estar usando aqui um marcador para ficar um pouquinho mais rápido, mas se você não tiver não tem problema, então ó, primeiramente essa parte de baixo que é essa camiseta, ela é cinza, então vou estar usando aqui um marcador cinza, mas você pode estar usando aqui o lápis preto ou o lápis cinza, é só passar bem de leve a primeira camada. Já que é a segunda camada, você vem com o lápis preto e vai estar fazendo aqui algumas dobras, nessa parte de baixo aqui ó. Agora aqui no capuz é só fazer aqui umas duas ou três dobras na parte do meio, desse lado aqui também. Agora aqui nesse braço. Como ficou muito escuro que eu vou estar com o lápis branco para realçar algumas partes, para dar aquele efeito de volume, mas se você não tiver cara, é só você prestar atenção de que eu deixei mais claro e deixei na hora da pintura. Essa parte de baixo que é da camisa é bem simples, perto desse contorno aqui ó, de cima, a gente vai escurecer mais para fazer as sombras, já que na lateral a gente deixa um pouquinho mais claro, eu vou estar passando o lápis branco aqui no lugar, mas você pode deixar na hora da pintura mesmo, na primeira camada, no braço que tem uma faixa que é toda preta, então você pode apertar bem, só que na parte de baixo aqui ó, deixa um pouquinho mais claro para deixar um efeito de brilho. Então feito que é a parte mais fácil, que é essa parte cinza, essa parte preta que vai ser um pouquinho mais demorada, então vai ter que gastar bastante lápis. Primeiramente a gente vem com o lápis preto e faz uma camada bem de leve aqui ó, só mesmo para preparar o papel. Depois da primeira camada a gente vem com a segunda camada com o lápis preto, pode apontar bem o lápis e vamos estar fazendo aqui os detalhes. Pode ver que eu venho apertando bem e deixo algumas partes um pouquinho mais claras para dar aquele efeito de volume, e principalmente aqui nas dobras, mas do resto aqui ó, nessa partezinha de cima da camisa, pode ir apertando bem aqui no contorno e essa parte perto das letras deixa um pouquinho mais claro. A parte de baixo que vai ser a mesma coisa, a primeira camada com o preto bem de leve, então acho que não tem muito o que explicar. Eu vou estar aproveitando aqui rapidinho, vou mandar aqui um salve especial para o Molusquinho Edith, salve aqui para o Arte do Vitor, salve aqui para o Nagato Gato, salve aqui para o Isaías 10, salve aqui para o ZoanTV também, um salve aqui para o Michael MDK, salve aqui para o Proteusin FF, para o Rafa Regert também, salve aqui para o Samuel Artes, salve aqui para o Juan Senovil Vazquez, salve aqui para o Lion FF, salve aqui para o Valak OP, último salve aqui para o Bruno FF, e tamo junto. A pochete dele vai ser preta também, então, primeiro com o lápis preto, eu vou estar vindo bem de leve marcando aqui onde vai ficar as dobras, que é bem aqui no meio, entre o zíper e esse rostinho aqui, então você pode escurecer a parte de baixo. Agora aqui na parte de cima, é só vir passando bem de leve primeiro, para fazer a primeira camada, escurecer aqui a lateral, e já está pronto. Essa parte do zíper aqui é bem simples também, você escurece a parte do meio desse risquinho, e em volta que você passa mais de leve. Essa fivela aqui também vai ser um pouquinho mais clara, então, primeiramente a gente vai com o preto, e aperta bem na parte do meio dela, e deixa aqui o contorno mais claro. Depois é só vir com o cinza ou com o preto mesmo, e passar bem de leve. Essa fitinha aqui agora, ela é praticamente toda escura, só as bordas aqui que ficam mais claras, então é só vir fazendo uma faixinha preta no meio dela, e na lateral aqui você passa mais de leve. Essa estampa aqui é bem simples, é só vir com o verde claro e preencher ela, não tem muito segredo. Já essa parte da camisa que eu deixei em branco, tanto aqui na manga quanto no capuz, você vem com o primeiro com o marrom, e faz um pequeno sombreado aqui na parte interna. Agora com o laranja você passa bem de leve, por cima do marrom, e por último vem com o amarelo, e aperta bem por cima de tudo. No rostinho aqui também a mesma coisa, ó, marrom, laranja e amarelo. O rosto aqui agora é a parte mais demorada, primeiro eu comprei, então eu vou estar passando bem de leve para marcar as sombras, que é basicamente aqui, ó, em volta do olho esquerdo, só na parte de cima, aí embaixo eu faço uma pequena olheira, no meio aqui da sobrancelha, e em volta do olho direito. Essa parte de baixo aqui da bochecha também, ó, tem um pequeno sombreado, passando bem de leve, no contorno de baixo aqui do nariz, de baixo aqui, ó, nessa parte do queixo, você faz um pequeno voltinho para dar aquele volume, e no contorno aqui do maxilar. Para dar aquele efeito de volume no rosto, você pega aqui, ó, no pezinho do cabelo, vai passando bem de leve, fazendo a curvinha até perto aqui da narina. Agora eu preencho aqui a parte de baixo, e já tá pronto. Agora eu venho com o marrom, e vou passar bem de leve por cima de toda a parte da sombra, até porque o estilo ele é um pouquinho mais moreno, então, não precisa economizar muito no lápis, não. Pode ver que eu passo bem de leve. Essa parte que é a mais demorada, porque tem que fazer com bastante calma, então, ó, não pode apertar muito o lápis. Depois de contornar toda essa parte da sombra com o marrom, eu venho com o rosa chiclete, e eu vou passar por cima dele, e em volta eu passo um pouquinho mais de leve, ó, pode ver que fica a pele toda rosada. E por último, é que agora eu venho com o rosa claro, e aperto bem por cima de tudo. Pode ver que fica um pouquinho mais claro, mas não tem problema. Pode ver aqui, ó, depois que eu preenchi com o rosa claro, eu vou tá voltando com o marrom um pouquinho mais claro. Mas se não tiver, não tem problema, pode tá usando o que você tem. E vim reforçando aqui as sombras, ó, eu passo bem de leve, mas dá um efeito um pouquinho melhor. Um pouquinho de branco aqui também pra misturar melhor as cores, principalmente nessa parte aqui de baixo do olho. A sombrancelha aqui é bem simples, você pode estar fazendo aqui com o lápis ou com a caneta, dá o mesmo efeito. Primeiro eu venho com o lápis e passo bem de leve. Agora eu venho com a caneta e vou fazendo fio por fio. O olho aqui é a mesma coisa. Primeiro eu passo o lápis, depois eu passo a caneta aqui contornando, ó. Fica um efeito bem da hora. Agora eu contorno a parte de cima aqui do olho, e já tá pronto. Essa fitinha aqui é branca, então não tem muito segredo. É só vir com o preto e passar bem de leve. Já que é a boca, a gente pega o preto e escurece um pouquinho mais a parte de cima do lábio. Agora eu venho com o marrom e aperto bem, um pouquinho aqui de rosa e chiclete. E já tá pronto. O bigordinho aqui dele é só vir com o lápis preto e fazer vários pontinhos aqui, ó, em cima do lábio. E é isso aí. Pra fazer o cabelo aqui agora, é bem simples, ó. Como essa parte aqui é raspada, primeiro eu venho com o lápis marrom e passo bem de leve em toda essa parte. Na orelha aqui também, de uma vez. Agora eu venho com o preto e passo bem de leve também. Lembrando, ó, de deixar aqui as risquinhas marcadas, então eu não passo o preto nelas. A orelha aqui é bem simples, ó, é só contornar a parte interna. Um pouquinho de rosa e chiclete. E depois o rosa claro. O pescoço aqui agora é a mesma coisa. Primeiro com o preto, eu vou tá marcando aqui as sombras, que é do lado direito aqui, ó. Pegando um pedacinho do ombro. Agora eu venho com o marrom e venho apertando bem por cima delas. Agora o rosa e chiclete. E por último o rosa claro. É claro que se a sombra não ficar tão escura assim, eu volto com o marrom e faço mais uma camada. Bora aqui fazer o braço, que é o mesmo esquema. Primeiro com o preto, eu vou tá marcando aqui as sombras. Que é basicamente aqui na parte interna, ó, do bíceps e do ombro. Agora eu volto com o marrom e vou reforçar aqui as sombras, ó, pode apertar bem. E nessa parte que tá branca, a gente passa mais de leve. Marcado aqui as sombras, é só vir com o rosa e chiclete de novo. E por último o rosa claro. Depois eu volto aqui com o marrom pra reforçar as sombras. E fazer um pequeno degradê. Pode ver que fica mais realista. E já tá pronto aqui o primeiro. O outro braço que vai ser um pouquinho diferente, ele vai ter uma sombra praticamente nele todo. Essa parte de cima que é até o antebraço, vai ser mais escura. E já foi aqui a parte da pele. Tá faltando aqui só fazer mesmo os dedos, mas é bem simples, então eu acho que nem tem que explicar. O cabelo dele como é preto. Pra ficar mais fácil, eu fiz uma camada com o marcador cinza. Mas se você não tiver, não tem problema. É só passar lápis preto ou cinza bem de leve. Agora eu vi um mecha por mecha. E vou escurecer aqui, ó, o começo delas. E a ponta. Essa parte que é um pouquinho demorada, mas fica um efeito bem bacana. A tatuagem aqui, agora eu vou estar usando uma caneta pra fazer. É um pouquinho difícil de explicar esses desenhos, então eu recomendo você olhar na referência. Mas é o seguinte, ó. Uma coisa que eu posso falar é que no meio aqui do pescoço tem um diamante. E é só isso. No braço aqui tem meio com tribal. Então, olha na referência e tenta fazer parecido. O meu não tá idêntico também. Eu fiz mais ou menos aqui, ó. Só pra falar que tem uma tatuagem mesmo. Nesse braço aqui também. É só aqui na parte do ombro. E no comecinho do bíceps. Já que essas faixas não tem segredo, ó. É só vir com lápis preto ou cinza e passar bem de leve. E reforçar aqui essas linhas. E pra deixar aquele efeito que eu sempre faço, eu vou estar vindo com o verde de água. E vou contornar aqui o desenho. Primeiro bem de leve, com uma faixinha bem grande. Depois em volta deles eu aperto um pouquinho mais pra dar aquele efeito de brilho. Agora eu volto com o marcador pra contornar ele. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho